Ah-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a. Tá indo pra onde? Ah, pra minha casa, idiota. Tenho muito farol, quando vai chegar em casa? Ah tá vermelho, cê não tá vendo que o farol tá fechado, hein? Tá vermelho, cê tá ruim da cabeça. Cê tá louco, sabia? Você tá louco? Precisa de tratamento. Tratamento de choque, viu? É o que eu acho. Vai por mim. Já abri o farol. Tá vermelho. Tá verde. Vermelho. Vermelho. Ei, você quer que a polícia me pegue, hein? Por passar no farol vermelho? Você quer me ferrar, né?